procura gente, quem quiser contato comigo o meu número de contato é o ddd81998988275 ddd81998988275 o número do meu contato também você pode na minha página lá do Instagram arroba caio ponto vidente lá no meu link da minha bio tem um cartão interativo e nesse cartão interativo tem um botão do meu whatsapp você clica lá, você já entra direto no meu whatsapp, tá bom? então tem também essa possibilidade lá você vai poder estar agendando a sua consulta é uma consulta de até uma hora de atendimento é convida chamada é uma consulta de previsões e também de aconselhamento de orientação e também eu incluo que é uma avaliação de como tá suas energias e o seu espiritual e você também ainda pode incluir uma cura, né? se você tiver alguma demanda que você queira curar, né? você inclui uma cura, tá? aí você vai priorizar o que for mais urgente o que estiver te incomodando mais tá certo? e aí eu não estaria cobrando pra fazer a cura porque eu não cobro pra fazer cura eu estaria incluindo na sua consulta tá bom, gente? então quem quiser é só chegar junto tá bom ó, deixei os contatos do Caio aqui nos comentários tá, gente? só passar aí que tá aparecendo o Instagram roubacaio.fidente e quem assiste o vídeo gravado também né? tem gente que assiste depois que fica salvo aqui vai ficar embaixo do vídeo aí só olhar, tá? o WhatsApp é o Instagram rede social do Caio aí tá bom? tá tudo aí e lembrando que você sempre faz lives no seu Instagram né? acho que quase todos os dias, né? exatamente quase todos os dias, gente eu faço live, tá? eu faço live no Instagram eu faço live no TikTok também no meu cartão interativo tem os botões de todas as redes sociais tá? TikTok Instagram você clica você já entra direto lá tá? então são lives também de previsões live de cura live de alta ajuda né? de expansão da consciência ontem mesmo eu falei sobre ansiedade já falei sobre a importância da gente estar com a gente da gente se amar então sempre trazendo algum conteúdo também né? então é muito legal e serão todos muito bem-vindos e bem-vindas, viu? venham mesmo e venham fazer parte aí lá da minha página porque é maravilhoso agora a live aqui com o André você manda o pix né? pro André sempre uma vez por semana no outro canal que eu tenho né? eu sou o André tá? e aí um dia da semana é aqui e outro dia é no outro canal né? a gente sempre divulga aí nas nossas redes sociais o dia certinho tá? a Selva Malafaia pediu seu número deixa eu colocar aqui de novo 819-9898-8275 tá aí Selva Malafaia que pediu o contato do Caio WhatsApp aí tá bom? deixa eu ver o que o pessoal tá perguntando aqui gente é... cadê? os comentários vão passando Inamaria Caio perguntou o seguinte se tem chance do Banco Central ser vendido pra órgãos internacionais o Banco Central? isso não no momento não percebo isso acontecendo tá e a Maria da Costa ela perguntou o seguinte se tem algum perigo pra Portugal algum acontecimento trágico pra Portugal olha eu percebo que lá em Portugal tem que ter cuidado com acidentes ligados não sei se é a trem metrô algo assim algum acidente assim sabe tá me vendo muito isso agora depois que ela fez essa pergunta então tem que ter mais cuidado com isso no momento eu não tô percebendo algo assim a nível climático né tipo terremoto coisas do tipo eu percebo mais problemas nesse sentido então pode haver notícia aí de algum trem de algum metrô alguma coisa algum acidente sério em relação a isso aí é preocupante tem que ter cuidado tá as autoridades de lá tem que verificar se tá em boas condições tá sempre verificando sempre com atenção nisso sabe tem que ter porque é complicado tá bom e o Caio fala um pouquinho do Silvio Santos né ainda tá internado tem duas amanhã vai fazer duas vão fazer duas semanas que ele tá internado aí como que você vê assim que ele tá bem eu vou ver aqui também por aqui vamos ver eu me lembro que na live passada não tava bem eu lembro disso eu não vi ele eu não vi ele bem ele já tá um bom tempo internado aí vieram com história aí pra gente que que é porque de repente é mais confortável porque tá muito frio de repente lá fica melhor gente que papo é esse porque tá muito frio aí acharam melhor manter ele lá quem é que quer manter uma pessoa dentro de um hospital principalmente um idoso arriscado pegar uma infecção hospitalar como assim não é que ah porque tá frio aqui fora hospital hospital primeiro que o hospital tem que ser gelado das coisas né você sabe disso né André o hospital tem que estar sempre gelado não pode ser quente e como assim tá mantendo ele lá porque de repente vai ser bom porque tá muito frio como assim e Silvio Santos a família bravando não tem condições de botar ele num lugar confortável me poupe né gente conversa pra muito tá para com isso vamos ver como é que tá a situação do Silvio Santos como é que tá a saúde do Silvio Santos e eu quero dizer a vocês gente que previsão não é desejar tá previsão é previsão é uma previsão não tem nada a ver de desejar ah tá desejando que isso aconteça não não tô desejando jamais eu vou desejar que o mal aconteça não veio bom não veio bom Silvio Santos ah foi basicamente o que saiu na última live da semana passada saiu coisa boa infelizmente é aqui não mostra aqui não mostra pra mim que a situação dele da saúde dele tá boa não é então e ele consiga se recuperar né fique bem e saia dessa né vamos torcer né é isso então gente é então tá bom é como que é assim ele vai dar uma melhoradazinha e depois cai de novo tá legal tá bom o Caio fala um pouquinho agora desses 15 dias né quase 15 dias que faltam aí de agosto como que vai ser assim o geral vamos ver aqui olha gente mês de agosto esses próximos dias aí aqui tá falando da importância de vocês terem cuidado com quem vocês se envolvem com quem vocês se relacionam aqui fala muito de falsidade seja no trabalho seja dentro do contexto familiar né tá sempre atento na parte assim de falsidades tá aqui mostra pra vocês terem muito cuidado né com buscar cuidar da energia da casa de vocês sempre tá em oração sempre tá rezando salmo né salmo 91 é muito bom né meu carinho meu lado é de minha minha direita mas não serei atingido então é um salmo de blindagem espiritual reze salmo 91 em cada parte da sua casa com fé que você tá criando uma energia de proteção muito importante isso daí né a gente tá num mês bem delicado né é um mês assim que alguns né não são todos mas alguns fazem magia negra fazem coisas durante esse período né então as pessoas tem que ter esse esse cuidado espiritual de se cuidar de se blindar de tá sempre em oração porque a gente veja bem cada pessoa ela emana uma energia né nós somos seres bioeletromagnéticos e a gente tá sempre emanando coisas né imagine milhões de pessoas emanando coisas aí imagine grupos se reunindo pra fazer magias pra fazer coisas aí sacrifícios então então tem que ter cuidado com isso a gente tem que estar sempre se protegendo então vamos proteger a energia da sua casa vamos se proteger porque é um mês assim eu gosto muito mês de agosto mas eu sei também que tem um lado meio pesado então vamos ter suas energias tá mês de agosto aqui fala que não tá um mês esses próximos dias não é muito legal pra parceria não tá deixa pra fazer depois a partir de setembro porque traz muita energia de falsidade então a tendência é você atrair pessoas falsas pessoas que querem tomar vantagem pessoas não muito honestas tá então deixa pra setembro parceria deixa pra pra depois tá e aqui fala de a nível de trabalho aqui mostra mais trabalhos a nível temporário então muito favorável pra trabalho temporário estágios tá mais ligado a isso mais trabalhos assim de assinar carteira de trabalho essa coisa toda não tá tão favorável nesse próximo os dias de agosto tá olha aí cuidar das energias tá gente vamos cuidar das energias pra vocês não ficarem com a frequência vibracional baixa porque tem uma cara também um pouquinho pesada na atmosfera nesse mês de agosto tá bom então então tá bom tá bom tá bom tá bom Obrigado.